Oi gente, tava morrendo de saudade de bater um papo assim de amiga com vocês e o assunto de hoje são críticas. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo depois que uma seguidora minha me mandou uma mensagem, tipo super tristinha, dizendo que tava sofrendo diversas críticas, não sabia lidar com isso e queria minha ajuda. Bom, eu vou começar dizendo que eu já sofri muitas críticas nessa vida, tanto durante a adolescência, né, na escola, esse tipo de coisa, tanto depois que eu virei blogueira, né, que blogueira, gente, é uma pessoa pública, né, então tem muitas, muitas críticas por aí e eu realmente durante a minha vida, durante esse crescimento foi algo que eu tive que aprender a lidar e hoje eu posso dizer que realmente eu sou muito bem resolvida em relação a isso e críticas, tipo, não me atingem mesmo, gente, não faz nem cosquinha. Eu acho que o primeiro passo pra gente lidar bem com as críticas é separar entre críticas positivas, né, críticas que vão te ajudar a crescer e críticas que só querem mesmo te deixar pra baixo, que não tem serventia nenhuma pra sua vida. Porque, assim, gente, eu acho que ninguém é perfeito, sabe, tipo, ninguém mesmo é perfeito, a gente tá aqui na Terra pra evoluir, né, a gente tem que evoluir a cada dia. Eu confesso que eu gosto, né, de ouvir certas críticas que são tudo jeitinho de falar, né, uma crítica feita com jeitinho, falada com jeitinho, né, eu acho que tudo tem seu jeito e certas críticas me ajudaram muito, assim, eu mudei já em relação a várias coisas por conta dessas críticas e eu acho que eu sou uma pessoa melhor, eu acho que eu sou uma profissional melhor em relação a isso, né. Então eu acho que, assim, a gente não pode ter aquela barreira, ai, tá me criticando, tipo, é, invejosa, não sei o que, tipo, ai, não sei o que, eu acho que não é sempre assim. A maioria das vezes é isso, mas não é sempre assim, sabe. Então, por exemplo, se você tá, sei lá, no seu trabalho, né, estagiário, tá começando um trabalho e você leva algumas críticas, eu acho que você tem que tá aberta pra ver, será que a pessoa não tá, assim, né, será que eu não posso crescer com isso, será que a gente não posso, sei lá, melhorar com isso, né. Receber crítica nunca é legal, gente, né, tipo, ai, nossa, me criticou, uhul, legal, agora eu vou crescer. Não é isso, mas acho que a gente tem que ter maturidade pra ouvir a crítica, processar, pensar, será que essa pessoa tem razão, será que eu posso melhorar nesse sentido? Ou, e daí, levar em consideração a crítica, ou se não, tipo, nossa, a pessoa só quer me machucar, a pessoa não gosta de mim, tá com um problema na vida dela e quer me machucar de algum jeito, então, tchau, sabe, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Então, acho que a primeira dica é essa, separar entre críticas positivas e críticas que só querem magoar a gente. Bom, dito isso, vamos focar agora naquelas críticas que só querem, tipo, acabar com a gente, nos deixar pra baixo. Que, graças a Deus, eu não tenho muito, assim, como blogueira, gente, eu vejo algumas amigas blogueiras que sabem, nossa, crítica todo dia, graças a Deus, minhas seguidoras são umas fofas e eu não recebo muitas críticas, assim, ao longo do tempo é engraçado, porque eu tô crescendo, assim, meu blogueira e as críticas estão diminuindo. Eu tinha muito mais crítica no começo. Mesmo não sendo blogueira, né, gente, o mundo é assim, a gente leva a crítica pra todo lado, e até na escola, tal, não é aquela crítica, é aquele bullying, né, a pessoa te chamar de feia, de, sabe, caçoar de alguma coisa, principalmente da sua aparência, quando você é mais nova, né, e como lidar com isso, né, como lidar com isso, que é uma coisa, acho que, muito difícil e tem muito a ver com autoconfiança. Uma coisa que me ajudou muito a lidar com as críticas foi o autoconfiança e o autoconhecimento. Tipo assim, conhecendo quem eu sou, sabendo quem eu sou, me valorizando, as críticas deixaram de me abalar tanto, sabe? Porque se uma pessoa te chama, sei lá, de burra, feia, e você sabe que você não é isso, você dentro de você, você se valoriza, você se conhece, você sabe, nossa, eu não sou burra e feia. Pelo contrário, sabe, eu me conheço, eu me banco, sabe? Se você tem isso dentro de você, daí a crítica vai, ó, entrar pro ouvido e sair pelo outro com certeza. Mas como adquirir isso, né, gente, é muito difícil e eu acho que é realmente um treinamento, sabe? Eu acho que é a questão de todo dia, tipo, você escrever mesmo as suas qualidades, porque o mundo, infelizmente, é assim, a gente pode ter mil qualidades. Se a gente tem um defeito, a pessoa que quer te machucar vai se apegar àquele defeito e você vai acabar valorizando aquele defeito, entendeu? O que é uma pena, né, porque a gente tem tantas qualidades, todo mundo tem tantas qualidades e, meu, a gente tem que focar nessas qualidades, porque você focando nessas qualidades, acho que o mundo meio que percebe isso, sabe? As pessoas em volta vão começar a perceber mais. Se você se bancar, se você se conhecer, se você se valorizar e valorizar as qualidades, eu acho que as pessoas à sua volta, que estão te criticando, que estão aí sendo maldosas com você, vão começar a perceber, eu acho que é questão de energia até, né, vão perceber, ih, vou parar de mexer com essa pessoa porque ela se banca, sabe? Essa crítica não vai afetar ela. E eu acho que é até por isso que eu recebo poucas críticas, porque, gente, realmente, assim, não me abala, sabe? Por quê? Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei meus valores, então se a pessoa me critica e eu vejo que é uma coisa só pra me deixar triste, só pra me deixar chateada, como eu me conheço e como eu me banco, como eu não tenho nenhuma dúvida, sabe? Eu não fico insegura, ai, será que ela tá falando verdade, será? Tal, então não mexe comigo, entendeu? Agora eu vou contar um caso pra vocês de uma crítica, um tipo de crítica que sempre me deixou muito mal e como eu consegui lidar com isso, né, e hoje não me abala em nada. É, assim, desde a adolescência, na época do colégio, inclusive professores, assim, sabe, pessoas mais velhas, é, no começo do blog também, eu sofria muita crítica, tipo, falando que eu era uma pessoa fútil, alienada, sabe? Ai, tipo, patricinha fútil, e, meu, isso me deixava muito mal, tipo, de chorar, assim, de ficar realmente mal, sabe? Porque foi uma coisa que eu sempre ouvi, assim, e eu sou zero, assim, quem me conhece sabe, entendeu? Que eu tenho, né, que eu não sou nada fútil, assim, eu posso parecer, eu acho que eu pareço, porque todo mundo fala que eu sou, mas quem me conhece sabe que eu não sou assim e, ao passar do tempo, eu fui vendo que, eu fui realmente vendo, sabe, me autoconhecendo e vendo que, meu, eu não sou fútil, pelo contrário, sabe? Eu não sou nada fútil, tipo, essa não sou eu, eu me conheço e valorizando as minhas qualidades que não são, é, que é totalmente o oposto disso, entendeu? Então, aí, quando as pessoas passaram a falar isso, ah, é fútil e tal, meu, eu não tô mais nem aí, por quê? Porque eu tenho certeza dentro de mim que eu não sou, você entendeu? Eu acho que a crítica mexe com a gente quando a gente tá meio indefesa, assim, quando a gente tá meio insegura, entendeu? Quando você se conhece, você tem certeza que você não é assim, podem falar o que quiser, entendeu? Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, assim, não deixar se levar pelas críticas e valorizar seu ponto positivo. Assim, às vezes, sei lá, você é mais gordinha e você sofre, tipo, na escola, às vezes acontece, sei lá, você sente até meio, uma crítica velada, assim, com as suas amigas, quando você sai, você se sente inferior, né? E eu acho, assim, gente, é um exercício, entendeu? Você pode ser um pouco mais gordinha que as suas amigas, mas com certeza você tem milhões de qualidades que elas não têm, entendeu? Cada pessoa é única, entendeu? E é isso que é bonito, é isso que é maravilhoso, e a gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem de bom, em vez de valorizar o que a gente tem de ruim. Porque todo mundo tem coisa ruim, e todo mundo tem coisa boa, e o truque é esse, o truque é valorizar o que a gente tem de bom. Porque, assim, como eu falei, as pessoas à nossa volta vão ver quanto você valoriza isso e vão, sem perceber, começar a valorizar também. Eu acredito muito, muito nisso. Crítica, gente, elas sempre vão existir. Na escola, no trabalho, quando você casar, né? Tipo, como você tá cuidando do seu filho, sempre vai ter alguém ali pra criticar. Mas eu acho que é tudo... Se a gente se bancar, se a gente acreditar realmente que a gente tá no caminho certo, que a gente... No que a gente tá fazendo de bom, sabe? Eu acho que, cada vez mais, a gente não vai ligar pras críticas, porque a gente não pode ser levado por crítica, né, gente? Tem tanta coisa boa no mundo, pelo amor de Deus, para com isso. Não vamos ficar tristes por causa de gente querendo o nosso mal, gente. Não, a gente tá aqui pra ser feliz, né? Vamos olhar o mundo de forma positiva, e não vamos nos concentrar numa pessoa que tá aí, de mal com a vida, te criticando à toa. Sabe? Eu acho que a gente tem que ter dó dessa pessoa, que às vezes ela não tá numa fase boa, entendeu? Às vezes faz isso até pra se sentir bem, se sentir superior, entendeu? Às vezes a insegura é ela, e tá querendo deixar você insegura também. Mas eu acho... Eu até quero fazer mais vídeos sobre isso, porque eu acho que alguma coisa mais importante da vida, assim, que melhora tudo, é a gente se autoconhecer, saber quem a gente é, e se bancar, sabe? Eu sou assim, eu gosto de mim assim, eu tô tentando melhorar assim, eu tenho defeitos, eu tô tentando melhorar, e eu tô no meu caminho. Eu acho que isso é, tipo, muito importante, e todo mundo vai ser muito mais feliz seguindo isso. Bom, gente, é isso. Esse foi um bate-papo aí, que eu tava louca pra fazer com vocês. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, mais vídeos desse tipo, deixem aí nos comentários, sugestões de temas, que eu adoro sentar aqui na minha cama, e bater um papo de amiga mesmo com vocês, e saber a opinião de vocês também sobre esse assunto, que isso me ajuda a crescer muito, vamos todo mundo aqui crescer e sermos mais felizes, né? Acho que a gente tá aqui, eu tô aqui, sei lá, pra ajudar vocês, e vocês tão aí também pra gente se ajudar, né? Eu acho que isso é o bacana dos vídeos do YouTube. Se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo, beijão!